A estação ecológica é uma das categorias mais restritivas aqui no território nacional. Então ela é basicamente voltada para pesquisa, para educação em termos bem restritos e para conservação da biodiversidade de uma forma geral. Como a gente tem uma sucessão de ambientes desde lá da praia, então já vem da praia com os animais marinhos, tartarugas marinhas, lobo marinho, depois a gente começa a pegar essas áreas de banhado, áreas úmidas, então tem uma série de répteis, um grande número de jacarés, cartão do banhado, capivara, além da ave fauna muito rica. Legenda Adriana Zanotto